E aí eu queria complementar para o deputado, o que é que o senhor acha se, no caso a ida de Alckmin, ela enfraquece de alguma forma o discurso do próprio antipetismo, que é inclusive uma das pautas que o MBL se fortalece muito? Não acho que enfraqueça, pelo contrário, eu acho que tanto para o Alckmin como para o Lula, uma aliança desse tipo é uma incoerência, mesmo porque quem se lembra das campanhas do Alckmin contra o PT e do PT contra o Alckmin, lembra-se de que os petistas faziam charges comparando o Alckmin a Adolf Hitler, diziam que ele odiava professores, que colocava a polícia para bater em professor, e agora o Lula muda o discurso para falar que o Alckmin é o único tucano que odeia pobres. Da mesma maneira, o Alckmin também encampanha timidamente e de maneira menos incisiva do que acho que o eleitorado gostaria, mas ainda assim denunciava o escândalo do Mensalão, denunciava o escândalo do Petrolão, e fazer essa aliança nesse momento da minha avaliação é uma incoerência, acho que para ambos os lados. Muda completamente o jogo no estado de São Paulo, hoje o primeiro nome para o governo do estado é o do ex-governador Geraldo Alckmin, a saída dele sem dúvida nenhuma fortalece a candidatura do Rodrigo Garcia e abre espaço até para uma eventual vitória no primeiro turno do governo do estado pelo Rodrigo Garcia e seu principal concorrente, que tem as maiores intenções de voto, deixar de disputar. Agora, estrategicamente, eu até conversava com alguns deputados aí, colegas petistas, que diziam o seguinte, né, olha aqui, o discurso ideológico, o discurso sindicalista, a gente faz aqui no plenário, é deputado que faz, a gente vai lá no MST e faz, a gente vai lá na CUT e faz, o Lula precisa ganhar a eleição, e para o Lula vencer as eleições, ele precisa, né, inevitavelmente incorrer em algumas incoerências ideológicas, o que significa abraçar um Alckmin da vida, chamar gente do mercado financeiro, chamar, flertar com alguns economistas liberais, justamente para passar a imagem de serenidade, para passar a imagem de uma espécie de carta aos brasileiros número dois, né, passar aqui, passar para o mercado que ele não vai entrar no governo federal com desejo de vingança, que não vai ser um governo revanchista, que não vai ser um governo radical, que não vai ser um governo que vai estourar completamente as regras fiscais aprovadas no governo Temer, no governo Fernando Henrique, que vai manter minimamente o equilíbrio fiscal, acho que, estrategicamente, para o Lula, é isso que ele busca, né, e ir ao mais ao centro possível para tirar esses votos, né, porque ele tem hoje um teto, acho que muito bem estabelecido ali, nos seus 40, 45%, um teto alto, né, com um piso alto que ele tem também, com uma militância muito grande, e na minha avaliação, se a terceira via for prosperar, ela vai prosperar em cima da candidatura de Jair Bolsonaro, né, acho que o debate da terceira via é quem é o melhor nome para enfrentar o Lula no segundo turno, não subestimo o poder do Bolsonaro de conseguir manter a sua base, de conseguir ampliar a parte da sua base, mas eu acho muito difícil, né, ele tendo perdido boa parte do eleitorado ideológico, né, até recentemente estava vendo um vídeo do ex-ministro do Itamaraty, né, o nosso ex-chanceler, dizendo que o Bolsonaro se vendeu para o centrão, né, tomou a pílula azul, né, fazendo uma alusão à Matrix, e o Bolsonaro tem apanhado a briga, até com um dos mais radicais, que era um dos mais radicais apoiadores do Bolsonaro, que era o Roberto Jefferson, né, fez com que o Bolsonaro perdesse a possibilidade, né, uma boia de salvação que ele tinha em termos de negociação partidária, que era o PTB, então ele está perdendo a base ideológica. Popularmente, né, principalmente em relação à economia, eu não vejo a economia melhorando em 2022, né, o Paulo Guedes está falando na tal recuperação em V há muito tempo, né, falou o ano de 2020 inteiro, que a recuperação em 2021 seria em V, não foi, né, pelo contrário, nossa situação está muito pior hoje, acho que a gente registrou aí algumas máximas históricas de bolsas ao redor do mundo, e no Brasil a gente está regredindo ali dos 120 mil pontos para 100 mil pontos, e eu não tenho dúvida de que isso ainda não é o fundo do poço, mesma coisa dólar, mesma coisa inflação, ano que vem o Bolsonaro ainda vai ter que lidar com o problema que ele se negou a lidar nesse ano, que é a crise hídrica, né, que é ter, resolucionar esse problema de falta de água, de falta de energia, todas as termoelétricas já estão ligadas, demorou, o governo Bolsonaro demorou para ligar, e até hoje não começou uma campanha decente de conscientização de economia de água e de energia, né, o que postega o problema, né, joga o problema com a barriga para o ano que vem. Esse ano, né, ironicamente, a gente só não teve um apagão, justamente porque o crescimento do PIB foi muito baixo, né, então a indústria não consumiu a energia que consumiria normalmente, é uma crise do governo Bolsonaro, que é a crise econômica, o salvou de outra crise, que é a crise hídrica. Ele também vai ter que lidar com a inflação, para além da incompetência interna, ele também vai ter que lidar com o cenário externo de crise energética na China, a gente importa boa parte dos nossos fertilizantes, salvo engano 80% dos fertilizantes da China, e a China comprando menos, e tendo menos produção de fertilizantes, sem dúvida nenhuma, isso tem um impacto grande no alimento aqui no Brasil, e a gente já tem uma inflação puxada pelos alimentos de 39%. Então, para mim, se uma terceira via for crescer, vai ser em cima do Bolsonaro, para se candidatar contra o Lula, e esse movimento do Lula de trazer o Alckmin, vem justamente no sentido do tom da campanha dele, que deve ser se colocar como alguém razoável, se colocar como alguém moderado, se colocar como alguém que dialoga, e que não vai fazer um governo revanchista, e que não vai fazer um governo radical, o que eu, pessoalmente, tenho minhas desconfianças em relação a essa promessa de moderação do Lula, mas de todo mundo, fazer um nome como o Alckmin, que traz, que sinaliza para o eleitorado que ele está indo mais para o centro. Então, aqui a pergunta do Arthur, é um tema que o deputado estava abordando agora, se ele acredita que, com a eventual eleição do Lula, o governo seguirá o padrão dos primeiros mandatos, ou seja, um padrão moderado, de uma política econômica ortodoxa, com políticas sociais compensatórias, ou apresentará uma gestão econômica mais radical à lá argentina? Deputado Kim, sua resposta. Pessoalmente, acho que a tendência de um novo governo, de um novo mandato do Lula, é ser mais radical. Eu acompanho os estatutos, a evolução dos estatutos do PT ao longo dos anos, principalmente desde 2016, que o PT voltou a radicalizar. Até conversava com o Rui Falcão esses dias, em que ele dizia que era um dos socialistas derrotados dentro do PT, que a palavra socialismo foi, ao longo do tempo, saindo das resoluções e do programa partidário. E, a partir de 2016, foi voltando ao ponto de, no programa de restauração do Brasil, que o PT chama, que é basicamente um programa de governo do Lula, um novo programa do PT, eles passaram a falar não só em distribuição de renda, mas em distribuição de patrimônio. Ou seja, avançaram mais num radicalismo socialista, passaram a reforçar o que o Haddad já defendeu no seu programa de governo em 2018, que é o tal do controle social do Ministério Público e do Judiciário, que eu acho perigosíssimo para a autonomia, para a independência dessas duas instituições. Significa basicamente um aumento da influência política, como a gente viu na tentativa, do Bolsonaro, do Arthur Lira e dos petistas, de aprovar aquela PEC do Conselho Nacional do Ministério Público. Acho que esse avanço em cima do Ministério Público não para por aí, deve seguir para o CNJ, deve ir para a Justiça também. E há também a famigerada regulamentação da imprensa, a criação de uma agência nacional reguladora dos meios de comunicação, que para mim também seria desastroso. Cada vez mais a gente vê o PT na Câmara dos Deputados seguindo um caminho maior de controle de redes sociais, de controle de veículos de comunicação. E acredito que eles, uma vez no governo, não venham com uma intenção pacificadora ou com a ideia do Lula do primeiro mandato de manter o tripé macroeconômico, de colocar o Meirelles no Banco Central para fazer reserva de dólar e de fazer reforma da Previdência, que foi, aliás, o que criou o PSOL, o Lula ter promovido a reforma da Previdência, não acho que vai ser essa mesma tônica de um novo governo. Acho que o novo governo tende a ser mais radical, tanto do ponto de vista político, de promover vingança contra seus opositores, como também do ponto de vista econômico, o PT vem endurecendo mais o discurso ao longo dos últimos anos nos seus programas. E aí E aí E aí